Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo sobre planos Que é um evento que tem agora no Legend Online, que tem faz um tempão Mas eu meio que não entendi e não assisti o vídeo, então esse vídeo aqui vai ser meio que mais ou menos, ok? Bom galera, esses planos, desde a época que eu parei de jogar, o que acontece? Você clicava no transmissor, aí aparecia alguma coisa assim, certo? Ele tem aqui a parte de energia dos planos, você pode comprar até 5, né, pra restaurar aqui embaixo E a quantidade de plano que você pode fazer ao mesmo tempo, no caso Você pode estar fazendo aqui, dois planos Tem essa parte aqui de 5% que é o progresso e a quantidade de recursos, né Todos os dias vai reduzir o recurso e tal E daí o plano não desaparece Você pode estar aumentando a vida aqui do recurso, né E deseja consumir uma essência de planos baixos Essa essência, eu não sei se eu vou ter nenhuma aqui, eu tenho essa daqui, ó Que é essa daqui, certo? Mas, eu não entendi direito, mas aqui diz, né Que... Aqui você vai pegar essa coordenação em evento Esses baús aqui, ó Baú de coordenação de plano atual E baú de coordenação de plano, certo? Cara, eu não sei se o nome planos é um nome aceitável, ok? Ou deveria ser dimensão Eu não sei como é que é no Arturo, eu não procurei Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem nas coxas Pra explicar o que eu entendi até agora Você vai abrir essa bolinha que você vai ganhar em evento, certo? Ou você vai comprar aqui na guilda, aqui, ó Você vem aqui em estrutura de guilda, na lojinha E você compra o baú por 1k de contribuição Você vem aqui e compra esse baú aqui, ó Ele é um baú roxo, certo? Aqui, ó Vai ser 1k, né? Ou, sei lá Mas é 1k de contribuição Tá? Pra você saber quanto é que é de contribuição Você vem aqui e vai colocando dinheiro aqui, ó Olha lá, 1.000, é 1kk Ou seja, você compra por 1kk E vai fazer o... vai aqui no transmissor Eu não tenho muito tempo de fazer isso daqui Eu acho um saco Só que o pessoal fala que dá bastante diamante Nesse caso aqui, são 10 áreas, né? Ou seja, são 10 pisos diferentes Cada piso tem 20 casos restantes Eu tô aqui no terceiro Eu vou fazer só um aqui, né? Porque o que que acontece? Eu já abri todos e todos esses quadradinhos que eu não andei É... o que que acontece? Tem um monstro Quando você chega perto aqui, ó Né? Vai aparecendo os bichos É... eu recomendo, né? Ou o que eu tô fazendo Aqui você vê que tá no servidor 3, ó Informação do plano atual e tal Caso os restantes, significa que tem, sei lá 19 monstros pra matar É... pra... pra andar nele É... vocês tão vendo que tem essa sombra, né? Tem isso daqui E você clica e arrasta E você pode movimentar Como se fosse um pente, sei lá Certo? Aí vai ter os bichos Eu não ataco eles Porque senão você perde essa energia aqui em cima É uma energia pra explorar, né? E pra economizar os... os passos aqui O que que acontece? Você vem aqui e coloca um patch Entendeu? Você vem aqui e equipa o patch De acordo com a cor No caso isso daqui é de vento Então vai sendo consumido aqui, ó De 3 em 3 energia, galera Certo? Ó lá 81, ó Vai consumindo de 3 em 3 Se eu tivesse com um enjar De choque Que nem eu tava Ele consumia de 5 em 5 E realmente é um saco Fazer isso daqui Eu não gosto Tem gente que vai me apedrejar E que vai dizer que é útil e tal Realmente eu preciso de diamante vinculado Pra comprar a chave do labirinto É... tem aqui os bichos Os empresários escondidos Em umas lojinhas, né? E também tem alguns prêmios escondidos aqui O pessoal diz que acha muito em plano baixo É... não é ideal você abrir dois planos ao mesmo tempo Senão a energia ela é única Pra... pros dois planos Então você vai acabar se ferrando, certo? É bem simples, cara É mouse to click, certo? Você vai só clicar aqui onde não tem esses bichos Pra não gastar energia à toa E tipo, já era, entendeu? Ó, tem... aqui tinha alguma coisa escondida Ele tem mina de diamante escondida aqui Que vem por e-mail Diretamente, e aqui sempre acontece É... o pessoal invade o plano do outro Vem por e-mail, a recompensa, etc É... no começo O que que eu... aqui acho que eu já fiz tudo Tem essas árvores Tem que abrir elas pra você avançar pro próximo piso, etc E... agora só não ataco os bichos aqui Porque eu... eu... que nem eu falei pra vocês Não compensa E... é... vai abrindo todos, ó Acho que se... se marcar eu já abri tudo Tá vendo? Ó, já revelei todos E realmente nesses planos aqui não veio nada de bom Então eu levei dois dias pra abrir tudo Não tem mais o que fazer a não ser atacar os monstros Mas eu não tô afim de... de atacar eles Então tipo, foda-se E acabou o que eu tenho pra fazer por hoje Eu posso... né... abrir outro Ah, e eu ganhei esse item aqui também Né... oferta de nível avançado O que que é esse item aqui? Eu posso sair aqui Né... deixa eu sair aqui Deixa eu dar um voltar Porque eu não vou ficar atacando aqueles monstros lá, certo? Você pode voltar aqui Vai clicar aqui no transmissor E vai vir aqui em emulação Aí você vem aqui e clica pra sacrificar Ah... Na minha tela tá muito oculto Eu vou tentar deixar a tela cheia E vai mostrar aqui, ó O acessório, né Tem um E você pode fazer até, acho que Três sacrifícios por dia Número de sacrifício por dia Ele tá aqui escondido aqui embaixo Tipo, em vez do jogo colocar É... ou diminuir esse altar Colocar um pouquinho mais pra cima Ou colocar essas pedras aqui do lado, né E clicar em sacrificar Ou aqui, assim, ó Né... Ou meu monitor que é muito pequeno Então não faz O que acontece? Você clica aqui E clica pra sacrificar Aí ele vai abrir, ó Essas... essas partinhas aqui, ó Eu... desculpa aí, galera Mas eu achei meio bosta, né Os prêmios Bom, como o futuro... Eu tenho que pensar um pouquinho no futuro O que que eu vou... É... Eu vou ver aqui o que mais vale a pena Né, ó Posso ver que o forno do Vulcan Eu consigo bastante É... Coração de rosas, né Usada para elevar pontos de perfeição Original da árvore do casamento É... Foda-se Selo da alma Isso daqui tá bem difícil de eu conseguir pegar E liderança mágica Para fortalecer Bom, esse de fortalecimento Eu tô ganhando direto O que eu não ganho muito É pedra do destino Né... Como vocês podem ver aqui O meu destino é coisa de noob Mas tá aí algum dos prêmios Para... Né... Fica pegando fogo ali e tal Então... O jogo caga em algumas coisas E aí melhora... Melhora em outras Então... Do sacrifício alto Tá aí o que que é o prêmio Né... Eu acho que eu vou pegar a mesma pedra do destino Ali... Foda-se Porque... Desculpa galera O palavreado Mas... Tem coisas aqui que é meio inútil Né... Ponto de perfeição Esse ponto de perfeição Interfere aqui Para quem é casado Mas não... Aqui... Esse temperamento aqui Não funciona pra nada Vai funcionar o ponto de perfeição Vai ser consumido Vai aqui ó Ponto de perfeição Ó... Tá aqui ó XP na campanha e tal Se você fizer junto com a pessoa Né... Tudo pra fazer campanha Esse... Esse negócio aqui O selo da alma Roxo Eu não tenho muito Tenho só 27 Pode ser obtido no tempo das chamas Como eu não entro E eu entrei esses dias Eu perdi 2k de fama Então... É... Fica meio complicado Eu vou abrir aqui Sei lá O plano de... De água Só pra mostrar pra vocês Eu não gosto de fazer mesmo Foi mal Ou eu posso abrir esse daqui Disque mina Né... Eu não achei nenhum naquele plano ali Pode ser por causa do plano baixo Etc É... Então... Como eu não vou usar isso daqui agora Por que que serve Esse negócio aqui O selo da alma Só depois que eu alcançar Aqui o 80 Aqui né... No meu... No meu selo da alma aqui Quando eu alcançar Esse daqui o 80 Ele ainda consome o normalzinho Ele fica roxo E vai começar a consumir aquilo Como eu não uso Tenho bem pouquinho Eu vou pegar a pedra do destino E foda-se Entendeu? Não sei se foi útil Meu sacrifício Com essa pedrinha aqui Mas cara... Dos prêmios Dos males O menor Então... Tá aí ó Vamos energizar aqui Eu tô upando um pouquinho De defesa Ah e é tudo 400 e... E pouco né Então foda-se Vou upar aqui mesmo Agora é tudo 408 pontos E azar Não faço nada em evento Já falei pra vocês várias vezes Eu não curto muito E acho que o que eu tinha pra falar Dos planos é isso O vídeo vai ficar muito grande Se eu acionar outro plano Então aqui ó É... Progresso 5% Eu não entendo Aqui ele consome 50 de energia Ó a energia Eu tenho isso daqui Então toda vez que eu for lá Transferir Come energia e consome Eu podia tá matando Esses bichos aqui Mas não tô afim É... Demora demais Desculpa aí galera Mas... Eu já tentei Localizar É... Se tem alguma mina Que não tem Eu vou abrir Esse baúzinho aqui Que é o baú De coordenação de planos Que vem na Da guild Esses outros aqui É de plano atual Né... Esses daqui É o que vem Algum específico Ó De novo Ó Vento Né... Aí eu vou abrir Os outros aqui Ó Vem outro baú Ó Que legal Aí vem de plano de luz Etc Isso daqui é só pra encher Meu saco mesmo Ó Fogo Né... Aí ó Plano baixo Esse plano baixo É o que vem É... É o que vem realmente O item bom Tem... Diz que tem o plano baixo Plano médio Plano alto Esses plano atual Não tem mina Então vamos tentar pegar aqui É... O plano de fogo baixo E você pode ficar gastando ali Teu dinheiro, né Um kk E etc E etc Certo Vamos fazer o plano O plano aqui baixo Pra ver se eu pego alguma mina Então esse vídeo A partir de agora Vai começar a ficar É... Loucamente Né... Então eu vou dar só uma andada aqui Ó E vocês vão ver que vai consumir 5 Ó Ó Viu só? Consumiu 5 Agora eu vou colocar o pet de fogo Vou dar um descansar Batalhar Personagem Agora vai começar a consumir De 3 em 3 Ó Tá vendo? Aí o que eu faço? Eu venho aqui na fortaleza Energia necessária Pra atacar 91 E dou um auto ataque Aqui Foda-se, cara Eu não tenho muita paciência Com isso Certo? Então você compra o baú Abre E reza Pra vir em plano baixo Senão você vai ficar gastando Teu dinheiro à toa Mas Como a galera também não tem No que gastar ouro É outra coisa aí Você coloca na guilda Compra Eu não sei o limite Por dia Tá? Eu não sei Eu só vou fazer algum aqui Se eu Se eu ver alguma mina e tal No atual não tem muita mina Né? Ah, você matou Você joga uma cartinha E aqui tem os Os prêmios Certo? É... Não sei o limite Desse daqui por dia Ah... Bão de compra Vamos ver Ah, dá pra comprar 2 Certo? Desculpa pelo sono Mas eu não vou abrir Não vou gastar Porque eu tenho que fazer oração Lá Bom galera É isso Ah... São sempre 10 planos E eu sempre tento Só achar alguma mina De diamante Vou fazer só Esse plano aqui Até achar A outra saída Então em 2 dias Daí você acha O empresário escondido E etc O plano atual É meio que mais ou menos Né cara? Se gastar as essências Pra mim Você pode usar Essa lupa aqui Mas diz Consumindo energia Poderá Você clica na lupa Vai consumir 10 essências Visualizará Areatoriamente A posição de acontecimentos Aí você dá um ok Tipo Vamos ver se acha alguma coisa Ó Tem lá Tem alguma coisa aqui Ó Comerciante Que bosta né? Ou seja Não detectou nada Aí não consome Essas bolinhas Elas estão aqui Mas vai consumir Energia de algum lugar Que eu não sei Como explicar Outra dica também É você ir indo Pela lateral Né? E fazendo tipo Como se fosse uma Uma cobrinha Pra economizar É andada Aí você desvia Do personagem aqui E continua andando Entendeu? Tipo Não ande Até você encontrar Alguma coisa aqui Porque se você encontrar Alguma mina E etc Você simplesmente Sai fora Se tiver algum prêmio Ele não mostra Como os baúzinhos Que quero encontrar Se você é um cara Cacher Você pode vir aqui Né? No comerciante E comprar aqui Com desconto Você vai pagar 600 dimas Sem vínculo Por aquilo dali Certo? Ó Achei um tesouro perdido Viu? Que legal Ó Coração de rosas 500 Tá vendo? Por isso que eu não troquei Por aquilo lá Aí Eu vou descendo aqui Opa Tem bicho ali Eu sempre desvio E recomendo que vocês Sempre desviem também É Agora eu tenho que achar A escada Né? Vamos ver Desse lado não tem nada Vamos vir pra cá E se você é aquele cara Que joga 10 horas por dia Primeira coisa Que você tem que fazer Fazer planos Né? Ó Próxima área Aí eu já vou pra próxima área Se eu achei O boss ali Que tem que atacar O boss de fogo O que que acontece? Eu simplesmente Ataco ele E acho a saída E vou pro próximo E tipo Foda-se Entendeu? Eu não tô nem aí Mas Como Eu não levo muito a sério Né? Eu já achei um baú aqui No planos baixo Planos médio Planos alto Menos o plano atual É isso aí Deveria ser viagem cósmica Alguma coisa assim Eu vou Procurando aqui Já achei a próxima área Mas ó Eu vou clicar nela Ela não vai deixar Porque eu ainda preciso Explorar E matar o boss aqui Geralmente o boss Fica perto disso daqui Dá pra mim fazer um quadradinho Aqui Dá pra ver se acha Aqui Né? Então Pra economizar Você Anda Com o teu pet De fogo Tá? E Vai clicando sempre Uma venda Deveria ser legal Se tivesse a setinha Queria ser muito mais rápido Você Clicando com a setinha Do teclado Pra andar Do que você ficar No point to click Ó Achei a torre aqui Venho aqui Pra Ataco E faz isso Até encontrar Alguma coisa diferente No jogo Quando diz que você Não tem nada Pra fazer Ou você coleta Dinheiro E compra planos Na guilda E fica fazendo planos O dia inteiro Etc Etc Se eu achar Se eu achar Alguma mina Eu posto No comentário Desse vídeo Então O que eu entendo De planos É esse Não vi nenhum Outro vídeo Explicando Né? Em resumo É uma coisa Que eu acho Útil Se você achar As mina Ali E não Precisa Atacar Os bichos Certo? Aí você escolhe Tua cartinha Aqui E pronto Certo Daí Depois Ó Ataquei Já vou Pra próxima Área E vou Fazendo Essas Dez Áreas Enquanto Eu tenho Outras Contas Que estão Em modo Boot Aqui Né? Coletando Imposto Fazendo O enjar Etc Dou aqui Um Gasto Dinheiro Pra ver Se vem O enjar Mais fraco Porque Agora Né? Tudo Vale Ponto Aqui Mesmo Você sendo Derrotado O rank Tá bem Mais Justo Entre Aças E Tão Dando Pedra De Crescimento Coisa Que deveria Ter Tido Há Anos Atrás Beleza Então É isso Que você Gostou Do vídeo Se você Entendeu Como é Que funciona Planos Beleza Se você Não Entendeu E tem Alguma Dúvida Deixe Nos comentários Porque É útil Pra muitas Pessoas Que estão Buscando Mina De Diamante E Se Você Também Tem Alguma Dica Sobre Querendo Complementar Também Pode Nossa Olha o tanto De bicho Que eu achei Aqui Tem lugar Que as vezes Você Não consegue Revelar Mesmo Porque Tem Tem Muito Muito Bicho Que nem Apareceu Aqui Certo Então É isso Vai lá No facebook.com Barra Godo Oficial Ou No youtube.com Barra Godo Oficial Se inscreve Dá um curtir Na página E acompanha Os vídeos Galera Vamos ver Se em 2016 A gente Consegue Atingir Mil Inscritos No canal Certo E A margem Também Um salve Por A Gir Bardin Gir Bardin É um nome Engraçado Ó Estamos Com Com Essa Meta De 261 Vamos ver Se a gente Consegue Chegar A 1k De inscritos Em 2016 E A 500 mil Visualizações Em outros Vídeos Beleza Então Gostou Curte Compartilha Mídias Sociais Toda Aquela Lá De sempre E É isso Até o próximo Vídeo E fui